e aí gente tudo bem com vocês tranquilo sobre o senhor renato oliveira e tô aqui para fazer mais uma dica mpp nessa sexta-feira e véspera da prova de paella véspera sem a sexta antes né então vamos quebrar tudo com uma dica de mmc que é o famoso mínimo múltiplo comum se bora vamos lá antes minhas redes sociais estão aí meu instagram troco likes e sigo de volta tá aí instagram minha página no facebook é prof ponto renato oliveira e o canal no youtube é matemática pra passar troco likes e sigo de volta se bora vamos lá ó aí está a questão que nós vamos resolver então se bora resolver essa questão vamos lá um professor irá distribuir igualmente n doces entre os 24 alunos de uma turma ele percebeu que ele o papo sublinhar é o menor número divisível por cinco por seis e por oito simultaneamente o número de doces que cada aluno receberá igual a a você meu deus renato como é que eu vou fazer isso galera olha só toda questão que falar que o número é o menor número de visível por tanto tanto e tanto em mmc legal nesse caso a questão falou que que n é o menor número de visível por cinco por seis e por oito então é o mmc de 568 show de bola não tranquilo sempre nada sempre que falar o menor número de visível por tanto tanto e tanto é quem galera o mmc deles então é isso a gente tem que calcular quem o mmc deles mmc de quem renato de 5 de 6 e de 8 é isso que eu tenho que calcular o mmc de 568 e que eu vou fazer eu vou calcular o mmc de 568 e depois vou dividir por 24 porque eu quero de cada aluno tem um total de 24 alunos tudo bem agora vamos lá não comigo por 2 aqui da 5 aqui da 3 aqui da 4 correto agora porque galera por 2 que da 5 aqui da 3 aqui da 2 não por 2 5 3 e 1 por 3 5 1 e 1 e por 5 no final 1 1 e 1 que é isso é o objetivo nosso querido e saudoso mmc não agora para chegar a resposta só a gente multiplicar geral tá 5 vezes 3 15 30 60 120 então qual o número de 12 120 ou seja nós temos 120 doces aí tranquilo nós temos aí 120 doces agora como eu quero cada aluno eu vou pegar 120 e dividir por 24 essa conta vai dar 5 marco v da vitória na letra a já é longe o método de bolo 120 dividido por 24 dá 5 marquei a letra a maravilha aí tranquilo zero trauma show de bola então galera gostaram aí anotaram anota aí o menor número divisível portanto tanto tanto é o mmc deles não esqueçam disso tá legal e não vai embora não eu tenho um recado pra você está você que tá aí nessa reta final e quer revisar matemática preparamos a revisão final que é o nosso aulão da premonição para o concurso de pai como é que é o nosso aulão da premonição galera são 40 questões de matemática né pra você revisar brincamos aí com todos os assuntos do edital fazendo muito tudo com método mpp pra você arrebentado e de bônus nós não paramos por aí tá de bônus a melhor revisão de matemática até aqui de bônus né nós fomos além 20 questões de português a melhor revisão de português pra você 20 questões de português com a maravilhosa débora calmer 20 questões português tá bom renato beleza mas quanto custa isso gente a pergunta não é quanto custa pergunta é com investimento se você fosse só no de matemática seria setenta e nove noventa se você fosse só no de português seria quarenta e nove noventa num total de cento e vinte e nove e oitenta mas o português é bônus e aqui no matemática pra passar bônus é bônus você não vai ter nenhum investimento a mais por conta do bônus ou seja de cento e vinte e nove e oitenta o seu investimento é setenta e nove e noventa show de bola então aqui embaixo tem o link tá como hoje é sexta se for fazer o investimento faça por cartão de crédito porque o boleto não dá tempo pra compensar então clica aqui aqui embaixo clica inscreva-se boleto cartão de crédito libera na hora e você vai revisar aí hoje e amanhã e depois vai ficar por 60 dias pra você assistir tá legal pra ficar revisando lembre-se o estudo tem que ser contínuo continue estudando para pa e para p e para pf que tudo vai dar certo choro e bola tranquilo beleza então galera ó vamos pra revisão final tá sensacional eu tô ficando por aqui foi um prazer essa dica espero que tenham gostado deixa aí no comentário tá legal e amanhã tem a nossa última dica para o concurso de pa e não perca amanhã três horas da tarde vamos ter a última dica pro concurso de pa e tá sensacional tô te aguardando e também estou te esperando no paulão da premonição pra revisar o final um beijo até lá